Fala galera! Dando continuidade aqui no alimentador Agora com a parte elétrica Todo esse mecanismo aqui, que eu vou chamar de parte elétrica É concluído Então observe que Eu coloquei aqui uma polia de CNC Muito utilizada em CNC Uma polia, esse daqui é o motor Aqui é a outra polia Uma polia dentada, com a correia dentada aqui E eu não tinha um esticador apropriado Então eu fabriquei um aqui com um rolamento E aqui a mola para tensionar É muito importante esse tensionador Porque ele abraça toda a polia aqui e aqui Fazendo com que ele tenha mais torque Mais tração Caso trave alguma coisa ele não patine Eu vou ainda fazer o acabamento aqui Que é cortar essa barra roscada Mas a parte elétrica é isso daí Então eu vou ligar aqui para mostrar para vocês Como que funciona Então eu vou ligar provisoriamente aqui Uma alimentação de 12 volts Direto no motor aqui com a mão mesmo Só para mostrar para vocês o funcionamento Agora aqui na frente Agora aqui na frente Eu vou ligar com a minha ração aqui E já mostro para vocês como que funciona Então agora eu já carreguei Com a minha ração aqui E eu vou acionar o motor manualmente Só para mostrar para vocês Não se assuste que a ração é um pouco pesada O cachorro é um cachorro bravo Então precisa ter essa ração aqui Então quando eu tiver a parte eletrônica pronta A ideia é ele cair exatamente na furação Olha lá Como desta forma Ficar a mão aqui é complicado Mas o funcionamento é este Isso aí Tá certo então pessoal Então a próxima etapa agora É fazer a parte eletrônica Eu já Adiantei aqui Eu fiz essa placa de comando Tá Deixa eu ver Ele está fazendo uma propaganda aqui Certo então Quando esta parte estiver pronta Eu explico como que vai funcionar Tá Mas basicamente São dois sensores Um sensor De posicionamento De carga de ração Que ele vai ficar centralizado aqui Ele tem que centralizar Com a furação Para você poder carregar Com a ração E o outro sensor De posicionamento Dos copos Tá Então Para que no Na primeira É Movimento do motor Ele pare exatamente no centro Tá ok Então é isso aí Essa é a parte elétrica Do alimentador Automático Até mais Até mais